Meio dia e trinta e três, agora a história que eu venho falando desde a abertura do Balanço Geral aqui. Olha, policiais realizaram o sonho do garoto ao comparecer, de um garotinho, ao comparecer o aniversário de quatro aninhos dele. Coisa maravilhosa. A repórter Silmara Souza, do sábado à noite, acompanhou tudo isso e traz detalhes agora. Sonho realizado de um garotinho de apenas quatro anos que queria que policiais estivessem na casa dele pra juntos cantar os seus parabéns. Traz a Silmara na tela com as imagens de Wellington da Paz. Balança aí. O sonho do pequeno Nicolas do aniversário de quatro anos foi realizado. Na festinha, toda a decoração voltada para homenagear os seus heróis, a polícia. Mas o tema da festa não era esse até o desfile do 7 de setembro, quando o garoto fez o pedido aos pais. O tema da festeceria de heróis, só que aí ele insistiu muito que fosse da polícia e eu achei difícil porque não tinha muita coisa na internet pra gente pesquisar. A gente foi criando, foi pegando de uma coisa e de outra, foi criando e tá aí, graças a Deus, a festa aconteceu de Nicolas. A mãe do pequeno conta ainda que desde os dois anos, Nicolas tem verdadeira admiração, correndo para a porta de casa toda vez que uma viatura passa. E nos olhos dele dá para perceber a admiração. De surpresa, diversas viaturas da polícia militar chegaram ao aniversário do garoto e fizeram as honras ao pequeno Nicolas, que teve a presença dos seus heróis na festinha. Nicolas, quem foi que chamou todos os policiais para a sua festa? Foi eu. Foi você? Você quer ser policial quando crescer? E por que você quer ser policial quando crescer? Eu quero. Você quer proteger as pessoas, é isso? Você tá feliz com a sua festa? Sim. Emocionada, a mãe agradeceu a surpresa. É um sentimento de gratidão e de muita alegria, profunda alegria. Gratidão primeiramente a Deus, porque ele proporcionou tudo isso acontecesse. E gratidão também a esses policiais por terem se disponibilizado para vir até aqui e fazer essa apresentação maravilhosa. E para o Nicolas, que ele ama muito e ele tá muito feliz. Também emocionados em ser o tema da festa do pequeno, a polícia agradeceu o carinho e reafirmou o trabalho Polícia Comunidade. Tem muitos pais de família nas guarnições, e todos eles têm filhos e quando veio o Ian desse jeito, a gente vê pessoas que veem a gente como nós queremos ser. Parte da sociedade que tá pra trabalhar, tá pra auxiliar. Então pra gente é muito a felicidade estar aqui com ela, estar com o Ian, porque nós somos cidadãos também e queremos que todo mundo nos veja isso. Estamos pra proteger. E esse é o nosso papel. O nosso papel é muito feliz. O nosso papel é muito feliz. O nosso papel é muito feliz. Tchau.